Salve galera, tô com o Last Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu venho trazer para vocês aqui as novidades Eu consegui aí finalmente a caixa de eletrônicos Liberei aí as novas missões da feira, tá? Eu vou deixar aí também a live, foi a última live que a gente fez aí, tá? Com as novas missões, eu tava tentando até fazer um corte dessa live aí para poder publicar aí Porque ficou bem legal e divertido, aí eu vou ver se eu faço um react disso aí, tá? E hoje eu queria mostrar para vocês aqui os possíveis itens que a gente consegue colocar nesta caixa de eletrônicos Usar a ração ali no mapa, tá galera? Para a gente poder estar pegando alguns itens extras aí, beleza? E olha como que é interessantíssimo isso daqui, tá? Liberou bastante isso aqui, galera E os itens lá do aceitamento também, as peças do drone e tal Essas coisas aqui, ó, bateria Sensores de calor, liberou um espaço Cara, esses armazenamentos aqui Tá ajudando demais para poder estar liberando espaço na base, tá? Só esse de combustível aí Que parece que não vai ter nenhuma utilidade eficiente Pelo que eu pude estar analisando ali não, tá galera? Vamos lá então, vamos usar as ações aí Já considera deixar o likezão também para fortalecer que isso ajuda demais aí o canal a evoluir, beleza? E se é novo no canal, já se inscreva, né? Assim você não perde aí toda vez que sai um vídeo novo aqui De last day, né galera? Você tá ligado? Quanto mais dicas, melhor, né? Ó, então aqui liberou novos itens aí, tá? Eu vou fazer um vídeo separado aí, farmando Lá no pâmpano, tá? Esses itens aqui, o Zubifofo O Grandaleu Silencioso, né galera? A bruxa simpática Onde que a gente consegue milho e tudo mais Vai ficar bem legal, tá? Vamos estar utilizando as ações aqui, galera E já aproveita e evolui um pouco do passe também, tá? Olha aí, então a quantidade de 8, 8 e 5 O mais difícil ali é o 7, tá? Agora diminuiu ali Dá para usar 5 rações aí por dia, tá galera? Eu vou usar 5 rações aqui, galera E eu vou parar um pouco Eu acho que com essa quantidade aqui Que eu gastei de rações, beleza? Eu já consigo manter aí, galera O evento E fazer no evento esses cartões Será que vai ser o suficiente? Não sei não, hein? Certo, beleza? Vamos entrar aqui agora na feirinha ali de novo Ela está resetando Eu já coloquei todos os itens Já fiz as missões todas aí, tá? Vamos esperar lá atualizar Vamos ver onde que eu estou aqui E tem um esqueminha também Do cano, né? Para você poder estar ganhando ponto O cano com confete, né? É lá na delegacia, tá? Olha, atrás Eu arranca 47 pontos aí, tá? Deixa eu analisar aqui Para ver se o microfone está ok Tá, ok, beleza? Ele estava mudando sozinho Esse microfone aqui Estava ósseo, né, galera? Aí ficava saindo o som baixo, tá? Beleza? Então vamos adicionar isso daqui Pronto Sobrou então para a próxima leve Eu acho Isso que eu estava falando, tá? Eu acho que com essas ações Que eu já utilizei aqui Eu consigo estar Sobrando esses cartões aqui Para a próxima leve Agora, tá, galera? Então está aí Nível 2 Tudo completo, tá? E tem os novos itens aqui do carrinho Deixa eu ver como é que está aqui Eu ia até gravar um vídeo Pegando aqui A caixa de eletrônicas Mas eu falei Ah, não Depois eu mostro a caixa de eletrônicas Estava de noite Já estava quase iniciando a live Então, tá, galera Estou no level 2 Da inauguração São, nossa 28 levels aí, galera Praticamente já estou Chegando no level 3 Aqui, né? Eu vou esperar e resetar Tem 5 dias aí Que eu estou gravando Estou gravando isso aqui E já vou postar ali rapidamente Tá, galera? Estou sem 5 dias ainda Para poder estar fazendo aí Será que é feio não lançar Nenhuma outra novidade, né? Vou ter que ficar fazendo Aquele baguizera lá Eu acho que eu consigo pegar agora Tá, galera? E olha aí As novas recompensas aí, tá? Os itens necessários aí Para poder estar fazendo Tá, o baldinho de pipoca Essa Nós já tenho 20 aqui preparada Tá, galera? Vou deixar isso aqui produzido São 20 de cada, tá? Então já deixa produzido aí E espera aí O restante do material, tá? Beleza? Olha aí Fenomenal Coisa boa, tá? Deixa eu comer um Bregnets aqui Tá? Deixa produzindo aí Sucesso, tá? Então utilizando a ração Os novos itens liberados aí Tudo mais Eu vou aproveitar aqui Esse vídeo Vamos fazer o react Galera Da live lá, tá? Beleza? Espera aí Deixa eu pegar ela aqui Beleza, galera? Então essa foi a live aí, ó Tá? Eu vou deixar o comentário O link dela No primeiro comentário fixado, tá? Eu fiquei farmando Os itens aqui lá no pântano, tá? Então você pode estar Assistindo essa live Eu vou deixar pra você No comentário fixado Beleza? E vai ter todas As missões aí Cara, foi É, é, é Cara, eu ia até gravar Outro vídeo pra postar É que essa live Ela ficou muito divertida Porque foi a primeira vez Que eu fui, tá? Galera Mano, então Foi, mano Foi a corrida de perus aí Tudo mais, tá? Foi bem divertido Eu ia fazer o react Eu ia fazer um corte aí Tudo mais da live aí Porém Ela inteira aí Foi só diversão, tá? Então eu vou deixar o link aí No primeiro comentário fixado Deixa um like aí No comentário fixado Pra eu ver que você Visualizou esse comentário aí Beleza? E assiste lá Deixa o comentário na live também, tá? Pode marcar os minutos aí Que você mais gostou Tá, galera da live Marca aí os minutos Que você mais gostou aí Tá? É essa daqui Saiu novos efeitos Só vou deixar no primeiro comentário Fixado aí Que ficou bem legal Eu ia até gravar outro vídeo aí Tudo mais Porém, cara Ficou bem legal mesmo, tá? Ontem a gente se divertiu Bastante Naquela segunda-feira Do sucesso Beleza? Então tamo junto aí Obrigado pela sua presença E audiência, tá? Olha o tanto de recursos aí Que a gente tem Dos novos itens Beleza? Grande abraço E fui! Valeu! Sucesso! Tchau